Cé Lucas, boquinha Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai Senta com a bunda e trava Trava na pose Chama-lhes um não close Trava na pose Trava na pose Trava na pose Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai Senta com a bunda e trava Trava na pose Chama-nos um não close 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 Chama-nos um não close Trava na pose Racha quando eu sou o meu cross